E chegou a hora de recebermos aqui no nosso palco o nosso convidado especial de hoje. Ele é conhecido pelas estrelas de TV, é formado pela Academia Brasileira de Artes Mágicas e já atua na área há mais de 15 anos. Tem experiências nacionais e internacionais, pois desenvolve projetos especiais para as maiores empresas do Brasil, utilizando efeitos de mágica e ilusionismo para transmitir conceitos e ideias. Eu quero receber com uma forte salva de palmas aqui no nosso palco o mágico Felipe Gouveia! Bem-vindo, Felipe! Você está bem? A alegria tudo aqui, viu? Muito obrigado, Rogério. Hoje você vai dar um show aqui para nós. Hoje é o que está preparado aí, viu? Vim preparado para dar um show de mágica, para encantar a plateia, para deixar vocês aí todos se divertindo, mas ainda eu estou me divertindo muito já com o programa. Fica aqui mais ao centro, por favor, porque é impressionante como todas as idades se encantam com a mágica, o ilusionismo mexe com a gente, né? Exato. A mágica, ao contrário do que as pessoas pensam, a mágica não é só para crianças. A mágica, ela tem mágicas para adultos, tem mágicas para crianças pequenas mesmo e tem mágicas para adolescentes, para jovens. É uma questão de adaptação, tem efeitos que cabem mais para criança, tem efeitos que são mais elaborados para os adultos. Então, e o encantamento que mesmo um adulto vendo mágica de criança, ele acaba ficando, né? Qual que é o estilo de mágica que você trabalha? Eu trabalho com uma mágica que a gente chama de mágica close-up, que é a mágica de perto, que acontece na mão das pessoas. Com os olhos aqui. Isso. Mais próximo possível, né? Eu também faço apresentações de palco, onde eu me apresento como aqui, né? Com auditório e tal. Mas o que eu gosto mesmo, que eu gosto de fazer bem de perto, que assim, não tem aquele negócio de truque de câmera, de chão falso, que é o que as pessoas pensam, né? As pessoas, elas têm muito isso, assim, ah, o mágico, ele faz isso porque tem um negócio secreto aqui, que ele há um túnel, que ele, né? As pessoas, elas têm essa visão do mágico. Então, o show agora é seu. Muito obrigado. Olha, na verdade, eu vim fazer uma mágica com cartas e eu queria pedir a sua ajuda. Minha ajuda? Pode ser, por favor? Claro, claro. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Rogerinho. Eu trouxe aqui um baralho, né? Com as cartas todas misturadas já. Certo. Quer misturar, não? Quer misturar um pouco? Posso. Por favor. Aqui é um baralho comum, né? Sim, claro, é um baralho. Ah, melhor ainda, Rogerinho, eu tive uma ideia. Tranquilo. Cai, respeito. É. Eu vou pedir pra você agora olhar a caixinha. A caixinha? Você olha a caixinha, veja se tem alguma coisa nessa caixinha, né? Posso mostrar? Pode, claro, por favor, mostra a caixinha. Tem nada. Caixinha, uma caixinha comum. Baralho comum, olha lá. Isso. Eu vou pedir pra uma das Rogeretes segurar uma caixinha, pode ser? Por favor. Por favor, Rogerete, você segura a caixinha. E o Rogerinho vai escolher uma carta. Aleatoriamente. Aleatoriamente, pode pegar. Mostra pra todos. Eu vou virar de costas que eu não quero ver a sua carta. Mostra pra todo mundo aí. Quero que vocês decorem o número, a cor, né? A figura, o que for aí a carta. Certo. Pronto. Estamos mostrando, o pessoal de casa já viu. Viram, viram? Viram. Empresta aqui a carta. Rogerinho, eu vou pegar a sua carta, vou pôr mais ou menos aqui no meio, ó. Olha lá, mostra ali. No meio aqui, ó. Eu vou colocar ela dentro da caixinha. Certo. Rogerete. Você vai fazer assim, ó. Com o seu dedo. Isso. Vai segurar aqui a caixinha, ó. Apertando ela aqui no meio, assim, ó. Tá vendo esse aí? Isso. Pode apertar. Estica o seu braço assim, ó. Tá apertando? Ótimo. Segure firme, tá? Consegue segurar um pouquinho mais pra cima, assim? Isso. Tá perfeito. Rogerinho, agora é com você. Nós vamos usar o poder da mente. A mente? A mente. Você já usou a sua mente? Ah, sempre. Para lá. Rogerinho, eu quero que você pense na carta. Tá. Consegue imaginar a sua carta? Tô imaginando. Um, dois, três. Rogerete, vai abrindo o seu dedo. Peraí. Olha lá, ó. Fecha lá, ó. Fecha lá. O que que é isso? Pera, tem uma carta saindo aqui, ó. Não é possível. Peraí. Não é possível. É um rei de espadas. Eu já revelei. Eu já revelei. A carta que você escolheu? Eu já revelei. Exatamente. Como que é isso? É o poder da mente, Rogerinho. O poder. Não, é mais interessante. Tava na mão dela, né? Exato. A mágica, ela acontece até longe do mágico, né? Impressionante. Mais aplausos. Mais aplausos pro Felipe Gouveia. Muito bom, muito bom. Temos mais? Pode, dá pra fazer uma? Pode, pode. Por favor. Na verdade, Rogerinho, eu também, eu, não só eu, mas todos os mágicos, a gente teve que se adaptar aí às mudanças, às novidades do mundo, né? E eu, inclusive, eu sou um cara que mexe muito com o celular, né? Hoje o celular, ele faz parte da minha vida. A gente consegue fechar aqui, no celular? Olha lá. Esse é o seu celular. Esse é o meu celular. Eu fico sempre mexendo os aplicativos, né? Mexendo. Mas acontece, ó. Quando eu faço assim, Rogerinho, aparece um negócio, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Uma bola. É. Que cor que é essa bolinha, Rogerinho? Vermelha. Exatamente, ó. Vermelha. Ô! Que isso! Uau! Meu, mas da onde saiu a bolinha? Do celular, claro. Rogerete, por favor, por favor. Vem até aqui. Você vai segurar uma bolinha. Essa bolinha, eu chamo ela de bolinha mágica. Tá. Quando eu pego a bolinha mágica e faço assim, ó. É muito rápido, hein, gente? Olha lá, ó. Muito rápido. Viram duas. Que que é isso? A número um e a número dois. Olha lá. Peraí, aqui tem as duas. Olha lá, mostra lá. Dá pra mostrar as duas lá? A um e a dois? Aí, tá aí. Perfeito. Rogerinho, eu vou pedir pra você também escolher, por favor, a um ou a dois. Qual você prefere? Vou escolher a um. A um. Ele prefere. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá. Olha lá, a um. Então a dois, ela vai na minha mão. E a um, ela vai na sua. É tão rápido que a gente... E agora eu vou dar o sopro mágico. Dá o sopro aí. Eu também? É. Rogerinho. Sumiu? Olha lá, mostra a sua mão lá, mostra a sua mão lá. É muito rápido, olha lá, ó. Tá nada na mão dele. Eu vou abrir a minha? Posso abrir a minha? Pode, claro. Posso abrir a minha? Mostra aqui, ó. Olha lá. Então as duas... Olha lá. Como que é isso? Calma, calma. Olha, novamente, eu vou pegar as duas bolinhas. Certo. E eu vou colocar as duas na sua mão. As duas na sua mão. Fecha a mão bem forte, porque eu vou usar novamente a tecnologia. É mágica com tecnologia. Certo. Vou pegar aqui o meu celular. E não sei se dá pra ver. O problema é quando eu passo em algum lugar, ó. Sempre aparece, ó. Mas, ó. É só eu fazer assim, Rogerinho. Como que nós estamos aqui, ó. Vamos lá. Um. Dá pra ver aí? Dá pra aí? Deixa eu tentar fazer mais assim pra todo mundo conseguir ver. Isso aqui, ó. Um. Dois. Três. Pode abrir? Pode abrir? Não é possível! E agora são três. Que sensacional! Eu tô impression... Nossa. A gente aqui pertinho não percebe nada. É impressionante, hein, Vili? Caramba! É bem de perto, né? E a experiência acontece na mão. Então, é isso... Assim, é uma vivência única. A pessoa que participa da mágica, ela tem uma experiência que ela vai poder contar aí pro resto da vida dela. Como foi pra ela, né? É muito interessante isso. Porque cada pessoa vivencia e experiencia de alguma forma, né? Às vezes eu faço várias mágicas num show. E aí tem uma pessoa que gosta da primeira. Tem uma pessoa que gostou mais da segunda. E tem uma pessoa que diz que a terceira foi a melhor mágica que ela viu na vida dela. Vai por identificação. Exato. Nós estamos passando os contatos do Felipe Gouveia. Todo mundo pode te contratar, seguir lá nas suas redes, né? Com certeza. Trabalho com festas, eventos. Trabalho com empresas. E você preparou mais uma mágica pra daqui a pouquinho? Sim. Daqui a pouquinho tem mais mágicas. Tem mais mágicas, sim. Nosso convidado faz umas mágicas assim, na frente dos nossos olhos. E a gente não percebe nada. Fica impressionado, né? Exatamente. Eu até perguntei pro Rogerinho aqui se ele tinha percebido alguma coisa. Ele falou, não. Não? Não dá pra perceber de verdade, viu? Então ele vai voltar aqui com mais show de mágica. Felipe Gouveia! É hora de mágica. A gente adora mágica. Que bom. Que bom. Eu tô me divertindo muito também. Quero agradecer, né? A oportunidade de estar aqui. O convite. Eu dei muita risada aí com essas provas que tá rolando aí. E eu trouxe uma coisa diferente. Eu trouxe uma coisa especialmente pra você aí de casa. Uma coisa que os mágicos não fazem é revelar a mágica, ensinar a mágica. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ensinar uma mágica pro pessoal de casa. O pessoal pode fazer junto? Aprender? Podem aprender. Eu vou pedir pra vocês prestarem atenção. E aí depois vocês fazem na casa de vocês, né? Porque vai precisar de algumas coisas e tal. Mas é super tranquilo. Na verdade você vai precisar de um papel e de uma bolinha. Tá. Né? De um lado você vai falar que você tem uma bolinha. Do outro lado você vai dizer que você tem duas. Do outro lado você tem três. E do outro você tem quatro. Entenderam? Como assim? Não, pera. Vou ensinar. De um lado você fala que você tem uma. Do outro lado você tem duas. Do outro lado você tem três. E do outro você tem quatro. É fácil, né? Uau! Eu falei. Eu vou ensinar essa mágica. Eu vou ensinar. Desse lado quando eu falo que eu tenho uma. Na verdade eu tenho duas. Porque eu estou tampando uma aqui, ó. Ah! E pra dizer que eu tenho três eu seguro assim, ó. E vocês pensam que eu tenho três. É verdade. Do outro lado eu digo que eu tenho duas. Certo. Mas na verdade eu tenho três. Eu estou tampando uma aqui, ó. Ah! E aí? E pra dizer que eu tenho quatro eu seguro assim. E vocês acham que eu tenho quatro. É verdade. Então, você precisa ter duas bolinhas de um lado e três do outro. Mas agora, Rogerinho, eu vou contar pra você o que acontece nos shows de mágica. Certo. No show de mágica é diferente. Quando eu falo que eu tenho uma, todo mundo acredita. Vocês estão vendo uma. Quando eu falo que eu tenho duas, também. O problema é quando eu digo que eu tenho três. Porque vocês só estão vendo... Duas. Mas aí é só fazer os passes mágicos, ó. Aí eu faço os passes mágicos e a terceira bolinha aparece, ó. Do outro lado a mesma coisa. Eu digo que eu tenho quatro. Sim. Mas vocês só estão vendo? Três. Três. Mas aí é só fazer os passes mágicos, ó. Aí eu tiro a minha mão, ó. E a quarta bolinha aparece. Não é possível. Ó, pra você que tá prestando atenção, hein. De um lado eu tenho três. E do outro eu tenho... Quatro. Se desse lado eu tenho quatro, aqui atrás eu só posso ter... Exatamente. Cinco. E se desse lado eu tenho cinco, do outro lado eu só posso ter seis. Uau! Nessa hora, todo mundo começa a ver bolinhas por todos os lados. Se vocês não estiverem vendo direito, eu recomendo que vocês procurem um oculista. Façam um exame de vista que aí vocês vão enxergar melhor. Mas como isso? Como isso? Parabéns, parabéns, Felipe. Essa foi muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Surgindo bolinhas. É. Na mão de um mágico, né, as coisas aparecem, desaparecem. Isso é... Eu acho que é isso que é interessante, né? Brincar com essas aparições, né? Com essas surpresas. Exato. Sempre nos surpreender. É, o interessante da mágica é o encanto, a surpresa, o assombro, né? São umas palavras que a gente costuma usar, que elas... São sentimentos, são experiências, né? Que as pessoas acabam vivenciando. É bem legal. Tem mais uma? Tem mais uma. Deixa eu só deixar esse teste de visão aqui com o pessoal da produção aqui, ó. Pode deixar. Entrega aí daqui a pouquinho. Mas... Pra fazer mais uma. Posso fazer mais uma agora, já? Por favor. Ah, mas agora é o seguinte, eu vou precisar de duas ajudantes. Duas ajudantes? Ah, ó lá. Elas já se ofereceram. Viu só? Por favor, Rogerete, mais pra cá. E a outra, Rogerete, mais pra lá. Como que é o seu nome? Rogerete. E o seu? Rogerete. Ótimo. Você viu que elas são bem treinadas, né? Perfeito, é verdade, né? Rogerete só podia chamar o Rogerete. Rogerete 1. Ah, isso. Isso. É que eu queria tentar dividir, né? Aquelas já estão acostumadas. Mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo. Olha, é o seguinte, esse número que eu vou fazer agora, eu chamo ele de sintonia. Eu acredito que as pessoas, elas têm algum tipo de conexão nos encontros. Algum tipo de energia que ninguém consegue ver. Acontece muito, às vezes, isso comigo. Às vezes eu tô pensando numa pessoa, eu tô pensando tanto nessa pessoa, que essa pessoa me liga. Ou eu encontro com essa pessoa. Acontece, às vezes, sei lá, de acontecer alguma coisa com alguma pessoa próxima de mim e eu sentir que é alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Mas isso tudo tá dentro de uma conexão. Vocês duas trabalham juntas, são lindas assistentes, né? São quase gêmeas, né? Pelo corte de cabelo, né? Olha aí. Eu vou pedir pra vocês virarem uma de frente pra outra, por favor. Pode soltar os braços. Eu vou pedir pra vocês se olharem, ok? Eu vou contar até três. Um, dois, três. Agora. Pronto, já está bom. Pode virar pra frente, Rogerete. Você também. Começando por você. Eu vou pedir pra você fechar os seus olhos, tudo bem? Sobra quando eu pedir. Você pode ficar com os olhos bem abertos. Atenção, esse número se chama sintonia. Rogerete, pode abrir os seus olhos. Você sentiu algo? Aonde pode apontar? No ombro. Muito bom, muito bom. Feche os seus olhos novamente. Sintonia. Pode abrir os olhos, Rogerete. Você sentiu algo? Pode apontar aonde? Na cabeça. Muito bom. Agora eu quero que você fique com os olhos bem abertos. Ok? E você pode fechar os olhos. Sobra quando eu pedir, ok? Atenção, sintonia. Rogerete, pode abrir os olhos. Você sentiu algo? Pode apontar aonde? Atenção, sintonia. Uau! É impossível. Aplausos pra elas. Elas foram incríveis. É mesmo? Gosto que eu entrei com a arte. Podem voltar para os seus lugares. Agora elas são... Mas isso é porque elas são gêmeas ou não? É um tipo de conexão, uma magia a mais, né? Você viu só? Como elas estão alinhadas, afinadas. A aviação delas aqui, ó. Ficou impressionada? De verdade? É sério? Mostra ali ela, ali, ó. Olha lá. Olha lá, ó. É? Tá impressionada? Você também? Você também? Olha, agora... Entra isso. Caramba, né? Não dá nem pra falar nada. Não dá. A gente fica aqui, boca aberta. Você até entender como é que foi isso. Foi impressionante mesmo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. É, esse é uma das sensações. É o assombro, né? Essa... É uma mistura de meio... Que medo desse cara. Com que coisa incrível que ele fez, né? O que que tá acontecendo, né? Eu tenho um amigo meu que ele descreve assim... Sabe quando você fica com aquela cara de... Como é que ele fez isso? Então, ela tava com essa cara. Ela tava com essa cara agora. Ela tava com essa cara. Por isso que eu pedi até pra mostrar, porque ela tava bem com essa cara, assim... Como assim, né? Ué, ué. Aplausos para o Felipe Gouveia. Agora, nós vamos passar os seus contatos, porque você, inclusive, faz apresentações em empresas, festas, eventos, não é isso? Exatamente. Eu atuo trabalhando em festas, eventos, casamentos, aniversários, confraternizações, até reuniões familiares. Tem show pra todo tipo de público, idade. E é isso aí. É arte mágica aí, encantando todo mundo. Quem quiser seguir, então, vale a pena, viu? Eu já tô seguindo você lá. Pode acompanhar o trabalho dele. Se você quiser contratá-lo, contrate também. Viaja pro todo o Brasil. Exatamente. Felipe, quero demais te agradecer. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rogerinho, pela oportunidade. Tô muito feliz de estar aqui. Muito divertido esse programa. Mas eu tenho certeza que hoje nós vamos dormir e a família que tá assistindo vai ficar, sabe, com aquela pergunta na cabeça? Vai ficar procurando bolinhas. Não é? Vai. Boa, Thaís. Mais aplausos para o Felipe. Muito obrigado.